nós que ta no jet no rasante to de RR 1000 eu passei os beacô nos emメ e as bandidas e por os radonning nós eu sei nós que ta no flash na ousadia nós invest felicidade a mulher municete e a tristeza que passou bem longe eu sei De naveira, na quebrada, com as mesmas, na garopa, nós é o arrabe Meio louco, consciente, há duzentos por hora e a jujinha a fazer É que os moleques, a voz é o status pelo corpo, é assim que nós gostar Sem falar quem forga mais, é mentira, eu lorote, então vem A missa é da lua, de whisky, de akdenos, o bonde destrói Simplicidade, humildade, eu conduzo, onde quer que a gente vá Mas é claro, sempre na transparência, a mente evolui, isso é inteligência Não vivemos de aparência, nós nasceu, foi pra forgar Nós que tá no jet, no rasante, tô de RR, mil passeios, bico, nem se mexe E as bandidas por Zadone, nós, eu sei, nós que tá no flash Na ousadia, nós investe, felicidade é mulher, money care E a tristeza que passa bem longe, eu sei E as bandidas por Zadone, nós, eu sei E a tristeza que passou longe, nem me viu Nós que tá no jet, no rasante, tô de RR, mil passeios, bico nem se mexe E as bandidas por Zadone, nós, eu sei, nós que tá no flash Na ousadia, nós investe, felicidade é mulher, money care E a tristeza que passa bem longe, eu sei De naveira, na quebrada, com as mesmas Essa garopa, nós é que o A.B. Meio louco, consciente A duzentos por hora e a juju na face É que os moleques, chavôs, eu tatuo pelo corpo É assim que elas gostar Se falar aqui, faga mais É mentira, eu lorote, então vem A missa é da lua, de whisky, de akdenos, o bonde destrói Simplicidade, humildade, a conduz Onde quer que a gente vá, mas é claro, sempre na transparência A mente evolui, isso é inteligência Não vivemos de aparência, nós nasceu, foi pra forgar Nós que tá no jet, no rasante, tô de RR Mil passeios, bico, nem se mexe E as bandida, por Zadoni, nós, eu sei Nós que tá no flash, na ousadia, nós investe Felicidade, é mulher, money care E a tristeza que passa bem longe, eu sei E as bandida, por Zadoni, nós, eu sei E a tristeza que passou longe, nem me viu É zikafank.com, quer lançamento, então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma E a tristeza que passou longe, nem me viu